Ô Fabiola, você conversou com a moça que teve um relacionamento com o Neymar. Sim, conversei com ela. Você foi até ela? Fui até ela, fiquei frente a frente com ela. É assim, eu vou contar aqui um pouco dos bastidores de como que foi essa história. Certo. É o seguinte. Ô Fabiola, só pra perguntar uma coisa. É verdade que no meio da entrevista, me escreveram aqui, eu fiquei até preocupado, no meio da entrevista ela recebe uma notícia? Sim. Inclusive eu a vi chorando. Você viu ela chorando? Vi a Fernanda chorando. Fernanda Campos. Uma notícia triste que ela recebeu. Ah, vamos lá. De uma pessoa da família. Atenção pra entrevista exclusiva de Fabiola Raipert com Fernanda Campos, a mulher com quem Neymar teve um relacionamento e esse relacionamento foi exposto. O Neymar confirmou esse relacionamento, inclusive pediu perdão à Bruna Biancardi. Ele segue com ela, né? É, continua com ela, ele pede desculpas publicamente, diz que errou, assume, admite a traição. Agora, antes da entrevista exclusiva da Fabiola, eu queria que você falasse sobre a repercussão dessa confissão de traição do Neymar, o pedido de desculpas. É verdade que o jogador recebeu o apoio de famosos, um monte de gente, ai, tamo do seu lado, Neymar. Ai, que absurdo, né? Teve isso? Então, teve, teve. É o seguinte, ó, depois dele assumir a traição publicamente, que a gente mostrou ontem aqui. Sim. O Neymar, ele foi jogar pôquer com os amigos no mesmo dia em que ele assumiu publicamente que traiu a noiva grávida e pediu desculpas aí publicamente. Ele seguiu a vida, né? Ele fez aquele texto que até a gente mostrou ontem, eu achei um texto super bem escrito, que o cara até, de texto de assessoria, sabe? Escrito. Ah, escreve, põe esse texto lá pra dar uma limpada na sua imagem. Aí, entre os famosos nesse jogo de pôquer aí, estava o ex-BBB, cara de sapato, o sertanejo Marcos, da dupla com Beluti, e o jogador de basquete da NBA, o Jimmy Butler. Depois de postar aquela carta aberta, né, pedindo desculpas, aquela coisa toda, o Neymar recebeu o apoio de vários famosos. Jesus, o Pedro Scooby, que está acostumado com pulada de cerca, escreveu o seguinte, Viva o amor! Viva o amor! Olha lá, olha lá as publicações, Pedro Scooby, Viva o amor! Aí eu tiro o lipa. Grande é o homem que admite seus erros e pede perdão. Eita! Deus sempre nos dá uma nova oportunidade quando confessamos diante dele os nossos erros e pecados. Você é de Deus, irmão, e sabe do seu propósito aqui na Terra? Por isso, peça a Deus para te livrar dos dilúvios da vida. E das... Aí o Felipe Prior também, ex-BBB, lindo texto, irmão! Agora, a imprensa internacional também repercutiu a traição do Neymar. O jornal britânico dele meio classificou o post como bizarro, o post de pedido de desculpas dele como bizarro. Já o jornal New York Post publicou a notícia de que o casal teria estabelecido regras para casos de infidelidade. O fato é que o jogador aí tem recebido muitas críticas, o Neymar, por ter traído a noiva grávida. E ele perdeu pelo menos aí quase 80 mil seguidores desde que ele assumiu a traição da noiva. Agora, é impressionante como... Da Bruna. O Neymar, ele tem gente que fica puxando o saco dele, né? Ah, os puxa-sacos, sempre tem o cordão dos puxa-sacos, né? Será que não tem um amigo para falar? Amigão, está errado isso aí, cara. Você não pode viver os dois mundos, não dá para ter os dois mundos. Ou a zoeira com os parça, ou a vida em família, não dá para ter os dois mundos. Mas quem concorda deve fazer o mesmo, né? Deve fazer o mesmo que ele. É. Mas vamos lá. Vamos voltar agora, Fabiola, para essa bomba, essa entrevista exclusiva. Fabiola Raipert fica frente a frente com Fernanda Campos. Quem é Fernanda Campos, Fabiola? A mulher com quem Neymar teve um relacionamento e o relacionamento foi exposto. Ela vai falar pela primeira vez. Pela primeira vez, ela fala sobre a relação íntima que ela teve com o Neymar, na véspera do dia dos namorados. Agora é o seguinte, eu queria contar um pouco aqui dos bastidores de como que foi essa história. A Fernanda, ela tinha marcado de vir aqui na Record da entrevista para a gente hoje. Hoje, ela tinha marcado. Estava tudo certo. Aí ela estava demorando, ela estava lá no salão de beleza, arrumando o cabelo. Ela mandou a localização ali do salão para a gente. E o que a gente fez? A gente foi lá. Você foi até lá? Fui lá falar com ela, eu e o Danilo, que trabalha aqui com a gente. Fui lá falar com ela. Só que assim, lá tinha mais gente da imprensa. Encontrei o Léo Dias, o pessoal da agência de fotos Brasil News. Aí a Fernanda foi falar com a gente, mas inicialmente ela não queria dar entrevista. Ela disse que estava se sentindo muito pressionada. Ela falou rapidamente ali com a gente. Mas como ela tinha já marcado de falar com a gente aqui da Hora da Venenosa, estava marcado hoje de manhã a entrevista, a gente esperou para ela se acalmar e aí ela falou com a gente aqui no Balanço Geral. Então, no final saiu a entrevista? No fim, acabou saindo a entrevista. Você disse que viu ela chorando? Eu vi a Fernanda chorando. Eu sei o motivo dela estar chorando. Ela recebeu ali, disse que foi naquele momento que ela recebeu a notícia de uma doença muito grave de uma pessoa da família dela. E aí a gente agora vamos ver a entrevista, o que a Fernanda fala sobre essa história do Neymar. Fernanda Campos falando pela primeira vez com exclusividade em Fabiola Raipert e Hora da Venenosa. Olha, Coutinho, a gente tentou falar com a Fernanda agora há pouco, ali embaixo, aqui no salão onde ela está. E ela não quis falar, mas eu acabei sabendo qual foi o motivo dela não querer falar. Ela está muito abalada, porque ela acabou de receber uma notícia muito triste da família dela, um caso sério de doença. Então, foi por isso que ela não quis falar, mas agora eu acabei encontrando com a Fernanda aqui. E eu queria fazer umas perguntas para você, Fernanda. Eu sei que você está passando por um momento difícil aí com a sua família e esse turbilhão todo aí com essa história envolvendo o Neymar. Então, me fala só uma coisa. Como você conheceu o Neymar? Como você conheceu o Neymar? Então, eu havia conhecido o Neymar fazia bastante tempo que ele me mandava mensagens por direct do Instagram. Fazia muito tempo mesmo e essa foi a primeira vez e única que eu resolvi realmente sair com ele, porque até então eu morava em Minas. Eu não acompanho redes sociais, então não acompanhava fofocas, jornais. Então, realmente eu não estava por dentro do assunto de casamento, de notícias. Você nunca viu uma notícia dizendo que a namorada dele, a noiva dele, está grávida? Realmente eu vi a notícia do Neymar na Copa do Mundo quando ele ofereceu para mim mandar uma camiseta e foi aí que eu fiquei por dentro e até então para mim ele não estava namorando. Ele disse que... Eu sabia que ela estava grávida, porque ele mesmo disse que ele ia ter um segundo filho, mas fora disso eu não sabia mais nada. Ele falava para você que não estava com ela, que estava solteiro? Sim. Então foi isso que te encorajou a ir até a casa dele ou você até o apartamento onde vocês se encontraram ou você teria ido de qualquer jeito? Não, na verdade a gente já me mandava mensagem há muito tempo e eu nunca tinha saído com ele antes, então eu já tive outras oportunidades de sair com ele e essa foi a primeira vez. Então, e eu resolvi mesmo falar com vocês, dar um pouco de declaração por outras meninas que eu sei que já saíram com ele, mas o público não deu voz, sabe? Qual é o motivo principal de você ter tornado essa história pública? O que te encorajou a vazar lá para a Fábio Oliveira, os prints? Aquele vídeo do Neymar na porta do prédio onde vocês se encontraram, foi você que fez? Foi, foi o vídeo que fez. E você deixou vazar esse vídeo, esses prints por quê? Na verdade o meu WhatsApp já havia sido clonado e até então eu já tinha notificado o próprio que poderia soltar esses prints e aí veio uma amiga minha falar comigo que também já havia saído com ele, inclusive não aconteceu nada do que ela esperava e ela se sentiu usada e eu falei, então vamos dar voz às outras meninas. Então dá para dizer que você fez isso em nome de todas as outras que o Neymar ficou? E por quê? Você acha que ele engana vocês? Ele promete alguma coisa? Na verdade, tem muito ainda a processar, a falar para vocês, só que essa é a questão ainda. Não estou no momento de soltar o que o Neymar promete para as meninas. Então você achou que era hora de desmascarar o Neymar, é isso? É, bem dizer sim, eu acho que já estava na hora dele poder se desculpar, mas o que não é uma desculpa, até porque se você quebrar um vaso, o vaso não se reconstrói, então... Agora você acreditou naquele pedido de desculpas dele publicamente, dizendo que errou o pedido de desculpas dele para a Bruna, mulher grávida dele, você acreditou naquele pedido de desculpas? Você achou que é uma estratégia de limpeza de imagem dele? Eu acho que aí já é uma questão pessoal dos dois, porque acho que tem mulheres que aceitam relacionamentos por muito menos e aí já vai dela, dele, enfim. Eu tenho uma dúvida aqui naquele print que você acabou deixando vazar, de uma conversa em particular sua com o Neymar, você chegou lá no apartamento em que ele estava, na Vila Madalena, aqui no bairro da Vila Madalena em São Paulo, você chegou lá para encontrá-lo, ele te manda subir, era 14 horas, vem, pode subir, ele te dá até o número do apartamento que ele está. E aí quando deu 14, 40, 40 minutos depois você já tinha saído de lá, o que aconteceu? Foi tudo tão rápido, por que foi tão rápido tudo lá? Posso deixar esse esclarecimento para depois, gente? Mas o deboche que você fez foi em relação ao quê, gente? Ai, fiquei passada com aquilo. Você acha que... Eu acho que vai ser um assunto para outro momento. Deixou um pouco a desejar ali, sei lá. Eu acho que o status do Neymar está na pessoa que ele é em Neymar, não dentro do... O mar rolou. Mas rolou alguma coisa entre vocês, nesses 40 minutos. Aconteceu alguma coisa ali, vocês ficaram juntos, vocês tiveram um relacionamento ali no momento. Mas foi tudo muito rápido, você foi embora. Então é isso. Fernanda, obrigada. E, assim, meus sentimentos aí, é o problema que você está passando com a sua família. Obrigada a você por me receber, abrir as portas e dar voz às mulheres agora, né? Agora, você tem medo de você ser ameaçada aí pelo Neymar ou pela equipe dele? Receber algum tipo de ameaça, algum processo? Eu acho que, pelo que eu tenho ainda, que depois, em outro momento, eu quero estar abrindo para vocês. No momento agora, não é o certo. Mas o que eu tenho ainda, não tem como ele fazer nada contra mim. Você tem outras provas, além dessas que você deixou vazar? Tem outras conversas, outras coisas que não interferem, eu não tenho medo dele. Então dá para dizer que a tática do Neymar, para as conquistas dele, é sempre dizer que está solteiro. Que ele não está se relacionando, que ele não está namorando, como no caso da Bruna Biancardi. Eu acho que ele nem precisa, né? Nem precisa. Agora eu vi o poder do nosso jogador, eu acho que ele não precisa se expor muito. As meninas vai, porque... Tem umas que não se importam se ele está namorando ou não. É, exatamente. Bom, então é isso. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Está aí a entrevista exclusiva. Ótimo trabalho de Fabiola Raipert e Danilo Carvalho, nosso produtor aqui hoje. Um dos grandes nomes da editoria de celebridades. Valeu, Danilo. O Danilão. Fabiola Raipert, então é isso, a entrevista está aí e o Neymar tem um evento importante hoje, né? É, ele tem um leilão beneficente dele, né? Que ele ajuda pessoas com esse trabalho. Isso, isso, isso. Então não era uma semana para ter vazado essa pulada de cerca do Neymar. Não era o momento disso, né? Bem na semana do evento dele. Só um detalhe me chamou a atenção. É. Porque ele falou, ele não pode fazer nada comigo porque eu tenho mais coisas. Que mais coisas. Eu perguntei, você tem mais provas? Ela disse que tem mais conversas aí. Agora, Neymar, se você quiser falar, Fabiola Raipert vai até você da mesma maneira. Sempre espaço aberto para ir. Espaço aberto para ouvir o outro lado. Nunca fala. Quem trouxe essa notícia em primeira mão foi a Fábia Oliveira. Fábia. Fábia Oliveira que trouxe essa bomba no começo da semana aí que explodiu.